Olá, amados e amadas de Deus, eu sou o padre Márcio Tadeu. Hoje, dia 18, véspera de Pentecostes, nós queremos juntos com você, nesse minuto de fé, refletir a Palavra de Deus. De modo especial, o Evangelho do dia de hoje, que é retirado do capítulo 21 de São João, nos versículos 20 a 25, e diz assim, Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o seu peito durante a ceia, e perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que faz ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero, que ele permaneça até que eu venha. O que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Olha, como é bonito o próprio autor falando de si mesmo, neste momento muito bonito da história. É o momento derradeiro, o momento final do Evangelho de São João. Nós, de fato, hoje, com a vigília, esperando o Espírito Santo, vamos encerrar o tempo pascal, e abrir, na próxima segunda-feira, na celebração de Maria Santíssima, Mãe da Igreja, este tempo maravilhoso da graça de Deus, que é o tempo comum, o tempo que a Igreja vive a maioria dos seus dias. Por isso, cada um de nós é chamado a viver, pedindo hoje, de modo muito especial, a graça do Espírito Santo. Nós somos o seu povo, somos a sua Igreja, que nasce do lado aberto da cruz, quando de lá, jorraram água ao nosso batismo e sangue à nossa Eucaristia. Somos uma Igreja que se apoia no testemunho dos apóstolos, que crê no Cristo ressuscitado, e é chamada a evangelizar, não apenas batizar, mas iniciar, na vida cristã, todos aqueles que passam pelo batismo, e transformar o mundo com o seu testemunho. Mesmo quando ele é singelo, sendo verdadeiro, ou mesmo silencioso, as atitudes fazem com que o mundo se convença, quem é o nosso Deus, e queira se aproximar dele. Na festa de hoje, já na vigília, que você tenha um Santo Pentecostes, e que essa Igreja que somos nós, corajosa de enfrentar as realidades do mundo, saia a evangelizar, sempre, com muito afeto e com muito amor para aqueles que mais precisam. Um feliz Pentecostes, e a gente se encontra no próximo sábado. Música Música Música